Música 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 Vai ficar um lá em cima, Giano? É, eu vou ficar lá Cadê o Jeff? Jeff? Não tô Cadê você, Jeff? Não tô, só vai Cadê o Silva? Eu vou direto Depositando uma grana aqui Quem é Silva? Depositando uma grana aqui Lavando? Depositando O que que é? O fone sobre do seu cabelo Que ela voltinha ali Arthur Arthur Pega 56 a mais Ganha pra mim Ah Não, nós vai encher o O helicóptero Não, a gente tá indo pro caminhão O Jeff, a gente vai pegar os 600 que tem no caminhão Ah Meu caminhão tá lá, vai vir se quiser Não, eu vou fazer assim ó Eu vou ficar no meu caminhão O Arthur no helicóptero dele Vocês vão pegando a do meu caminhão E colocar no helicóptero, beleza? Tá Deixa eu pegar a água, tá? Pega pra mim um Você tá armado? E eu? Você tá com a arma? Pede aí, pede aí Pega 112 Aí você vai lá, o Arthur vai liberar o caminhão Você vai liberar o helicóptero e você coloca lá Tem que ar Só uma só E aí ó, tudo não tá aqui Peraí, tá pegando a água Ah Pepe, eu tenho que te dar a água, você não vai ter que pegar o 112 não Tá, tu me dar a primeira e depois eu libero de novo Tem que beber uma Vai, vai Fica sem a arma na mão Se a PM vir a gente já puxa a arma e mete pava A gente se posiciona e mete pava 112, não é? 112 Pode pegar tudo do caminhão e trazer pra cá, tá? É, tu vai ficar esfriado aqui ó Já pega do corpo de vocês já Já fica... Não, não tem mais Não tem mais Vocês não Ô Lanzinho, você não pega nada Você fica sem, você vai ficar na torre É É Deixa eu pegar o meu, então Arthur Aí Vai encher mais aí ou vai encher assim? Não, só tem isso Só tem isso Só tem isso Fica cada um com 56 no corpo, menos o Lanzinho Seu cabelo tá cheio, Silva? Solta aí ó Deixa eu ver Nossa, tem 556 É Extase ou coisa? Extase, já processado Não, então depois a gente pega Depois pega Depois pega Depois pega Depois pega Você pintou seu cabelo de prata? É um preto meio que não sei o que lá, cara Metalizado É isso aí É um prata, porra Os caras tão de vermelho, cara Coloquei vermelho, então Coloquei vermelho Ele é o mais próximo do preto Colocar o meu micro Não sei Lanzinho, sai do lado esquerdo, né? É Beleza Vai dá merda 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 Vai Vai dá merda Minha mãe! Doze é só uma, você só melha na cabeça e PÁ! Silva, você tá vindo pra onde? Eu vou... Ah, tá! A gente vai lá processar, pra mim já tava processado. Cara, olha a neblina, mano, não enxerga nada. Eu também tô vendo nada, filho. A culiça enquadrou eu, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo, calmei, calmei. Vamos ver se tem alguma coisa embaixo. Tem nada embaixo, né? Você não quer ele na frente, cara? Cara, que esses caras ficam acessando o lugar, que eles ficam ali temperando também. Cara, o cerveja fica só rotando aqui. Fica esperto. Aqui que eu tenho que descer. Peraí, 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 peraí. Eu tenho que ajeitar o helicóptero aqui. Rapaz, esse aqui é melhor do que a Milton, hein? Se pousar aí... Não, não vai pousar. Ah, vai só ficar pertinho. Pera, espera. Espera. Pode vir, pode vir que eu vou pegar da Alice. Vai. Ele vai cair. Ele vai cair. Vai não, vai não. Fica certinho. Boa, garoto. Morreu. Ah, paz. Você pulou igual um bocó, né, porra? Você pulou igual um bocó? O cara caiu de costas, velho. Só fica de olho se vai ter polícia e gente vindo aqui. Você perdeu vida, Lanzini? Perdeu, certeza. Se ele caiu ali, ele podia pegar até a costela. Eu tava baixinho pra perder tudo. É. Epa! Se você quer ser enquadrado, não anda com a outra mão, não. Caralho. Oi? Tem visão aí, né, Lanzini? Oi? Tem visão aí, né? Tem visão aí, né? Cadê? 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 Você vai descer na... Na escadinha aí, Lanzini? Na escadinha que vem aí você vai ficar debaixo. Senão se você ficar muito em cima os caras que vieram de helicópteros te vêm, entendeu? É. Ih, não, velho. Aqui onde eu te costumo. A polícia entrou em patrulha aqui, já? Já, né? Tem patrulha. A intenção... Você acabou de empadrar eu aqui? Aonde você tava, Silva? Foi preso, Silva? Não, não. Só mandou eu na contramão. Você tava onde? Eu acho que não parou. Você tava sem militação, velho. Você tem visão daqui, né? É... Agora eu tô indo pro aeroporto aqui. Tá, mas você tava onde? Onde você foi abordado? Foi perto da nós de arma ali. Pra se dar... O funcionário ali. É. Nossa senhora. Tive ela aí. Tive ela aí. Faz assim. Se... Se o policial parar, nós vaza. Você fica aí quietinho de boa, depois nós volto te pega. Porque se a gente parar aí pra te pegar, eles vão meter bala. A intenção é eles não te ver aí, entendeu? Calma aí, calma aí. Qual vai ser a tática nossa aqui, nós três? Se a polícia vier, não vai dar pra direcionar ele, não. Não. Se a polícia vier, nós vai trocar tiro. Se a polícia não vai vir aqui pra conversar já. Tem um genente de moto esse. Tem um genente de moto. Tem um cara de moto ali, você tá vendo? É. Ih, aquele cara ali, hein? Ah, é o Jeff. É o Jeff. É moto nossa. Porra, Jeff. O Jeff, avisa nós. Não mata nós. Não, né? Faz uma ronda aí, Jeff. Faz uma ronda aí. Vai andando aí, Jeff. Fica dando bala aí, vê se encontra aí. Aí, deixa eu te falar. O que acontece? Quando a PM encosta a viatura aqui, eles já vão descer falando perdeu. Sim. O primeiro que eu vou fazer vai ser encostar aqui, ó. Tô de 12. Só, já fica, só, já fica agachado só, velho. Só fica agachado as pernas. Ó, quem tá aí agachado, dá um tiro pra eles se distrairem em vocês. Pro Lanzi poder atirar de boa. Sim. Sim, sim, sim. Eles não vêem mesmo. Eles não vão, velho, eles não vão nem pensar. Não vai nem passar pela cabeça deles que o Lanzi cai lá em cima, entendeu? É. É, mas se a gente entregar a tática, a gente não pode entrar. É isso. Se... Eles não podem, tipo assim, a gente não pode entregar que o cara tá ali em cima. Sim, sim. Entendeu? Se der pra gente ganhar isso aqui sem ele dar tiro nenhum, beleza, velho. Ótimo. Porque daí ele vai ficar ali de guarda sempre. Senão vai ter que ficar mudando os lugares que ele vai ficar. Senão o pessoal já vai chegar. Olha, ó. Na pior das hipóteses, você atira naquele galão verde ali, ó. Ele estoura. Qual galão verde? Aquele ali na frente dele? Tem dois. Tem dois. Tanque verde. Se o carro da polícia parar ali, você não atira nem na polícia, só atira naquele negócio verde. Só isso. Vai ficar até bonito os bichos voando. Vai, vai ser bonito. O problema é que vai pegar o helicóptero. É. Vai não. Não, pega não. Tá ruim. E tipo, eu só vou atirar se vocês falarem. Tá. Não, mas se Deus quiser. Não, não. Precisa atenção. Se eles ficarem agachados atrás do murinho ali, é seu, fi. É seu. Só dá um tiro na cabeça de cara, já era. Enquanto isso em patrulha? Em patrulha eu não sei. Eu sei que online tem... Às vezes nem tem patrulha. Tem seis. Tem seis online, um em plantão e um fora de serviço. Dinheiro sujo na mão. Tem que cuidar no custo, né? Tem que cuidar no custo, né? Às vezes pelos lados. Se eu falar que eu não tava processando até agora, você acredita? Nossa. Henrique morreu. Não, eu tava, só que processou só uma parte, olha lá. Mano, Henrique só morre, velho. É que você foi se mexer ali pra falar. É. Eita. Olha lá, os mandatos até ficaram na descrição do patrulha pro Gil, ganha tudo ali. Ah, como é que é? Você vendeu a arma pro CV, então os caras tão de boa? Pra passar ali, velho. Cara, eles não tão de boas, vamos pegar nós. Você pode ter certeza. Vamos mesmo. Certeza. Com a grana que a gente tá ganhando deles, eu consigo armar o motocru. Pode pegar. Inteirinho. Eu consigo dar a capa pra todo mundo, colete, a cara, nada de tempo. O problema é só o Silveiro e o Taz e o outro lado. É, velho. Porque o Careca não, o Careca respeita nós, ele não fica fazendo barulho. É raro ele fica... O Careca assaltou nós com esse dia? O que é que tá te botando aqui? Mas foi porque a gente foi atrás dele, né, caralho? É, velho. Inclusive, sabe como é que o Careca descobriu que foi nós que assaltou lá aquele dia que ele achou que era ADA? Hum. Porque o bocó que tava com o negão sem camisa lá, eu não sei quem que era. É, ganhou. Acho que era o bocó Tonhão. Não tocou a skin rápido. Não sou, não sou, não sou, não sou! Aonde? Aí, aí, aí! Aí, aí, aí! Aí, aí, aí! Aí, os homens ali, ó! Os homens chegou, os homens chegou. Calma, calma, calma. Ele deve tá chamando reforço, hein? Ó, desceu, desceu! Não tem mais visão deles, eles tão debaixo deles. Ih, tô dando um tiro, tô dando um tiro. Não, Chef! Atira, bateu um! Atira, manzinho. Eu não consigo ver isso, não tem visão deles. Eles estão debaixo do negócio aqui. Nossa! Ai! Câncer! Eles estão debaixo da frita aqui. Eles estavam atirando em mim, velho. Tem dois, tem dois. Matou um, matou... Caralho, é muito ruim atirar, mano. São só dois, são só dois. Eu tô tentando acertar, bicho. Matou um, matou um. Tem um atrás, um atrás no azul lá, ó. Tem um atrás, tem um atrás. Saiu correndo, saiu correndo atrás do galpão lá, dos containers. Tem que pegar, Arthur. Vai lá correndo. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Calma, calma que eu vou ir pro lado de cá, aqui por cima do navio ainda. Caramba, gente. Vai chegar mais gente. Sim, sim, sim. Não tem como descer. Eu tô avançando pelo navio aqui, pra ver se eu consigo ver ele. Opa, opa. Boa tarde. Chamado fake, eles tão falando que a gente fez chamar... Chamado fake? O que é chamado fake? Quem é que vai ficar aqui e a gente vai chamar fake, mano? Quem é o retardado? Véi, eles tão falando que a gente não fez... Ai, tem uns carros lá embaixo verde, mano. Passou pra lá... Ai, Lutia, Lutia. Lutia, Lutia. Lutia, Lutia? Foda que tem uma, cara, mano. Cara, eu nasci no porto, eu nasci no porto. Ele tá lá no... Aí, ó. Mas ele tá em sua frente. Eu sei, mas eu não Lutiei. Vem aqui, Lutia. Vem aqui, Lutia. Olha, ele cobre em cima que é eu, viu? O cara, mano. Daqui pra matar ele. Lutia. Gente, você tá onde? Nossa, eu caí lá, tio. Véi, véi, como que eu vou sair daqui, mano? Vai fora, corre, corre. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Vai pro mar, vai pro mar. Vai pro mar. Ah, eu aqui, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tem mais gente aqui, véi. Não tá muito rápido. Eu não sabia de nada. Acertei? Matei, matei, matei. Matei, matei. Matei, matei. Eu já era pra ter chegado. Maravilha, Lutia. Lutia, todo mundo em casa. Lutia, todo mundo em casa. Eu vou pegar o L, hein. Pegar o L. Vamos pegar o L e vazar? Não era pra ter chegado. Por enquanto, não tem nada, não. Tô aqui em cima, tô indo. Quem tá vivo, Lutia, quem tá vivo, Lutia, quem tá vivo, Lutia, quem tá vivo, Lutia. Arriscado, Lutia? Não, eu vou pro mar, eu vou pro mar. Tá, vai e mete pé. Acho que é melhor ir pro mar, mano. Não, por enquanto é suave aqui. Chegou o helicóptero. É eu, é eu, é eu. Silva, dá carona pra ele, Silva. Pousa o helicóptero aí, dá carona. Pousa aqui em cima dos containers aqui. Não pode, não pode. Não pode aqui, mas não? Não pode. Ah, então... Gente, eu acabei de jogar minha droga fora. Posso cagar ela de volta, então? Eu acabei de nascer aqui, eu não sabia, eu ainda não sabia. Pô, Lutia, quem? Vai vir mais gente, velho. Não, já era pra ter chegado. PM já era pra ter chegado. Quem é esse aí? Esse aqui é o Silva? Aqui em cima? Isso, isso. Peraí, 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 Peraí. Peraí, 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 Peraí. O cara que você matou aqui nos containers não foi luteado. Então eu vou lá pegar, vou lá pegar por enquanto. Nem eu coliteado, não fui. Cadê você, Silva? Pouso aí, Pouso aí, Pouso aí, Silva. Aqui, Sonho. Aqui, ó. Peraí da moto, Peraí da moto, Tonho. Aqui, perto da moto. É você? Tem coisa melhor. Ó, barão de polícia. Pouso e vaza. Pouso e vaza. Pouso e vaza. Ó, pode ir, pode ir. Se conseguir pegar ela. Não, não, não. Caramba. Vai, tô aqui dentro, tô aqui dentro. Vaza. Não tem nada, mano. Vaza, vaza, vaza. Tem, tem, tem. Vai chegar, vai chegar. Ó, tem o Tonhão aqui, pô. O Tonhão tá aqui. O Tonhão aqui embaixo. Ó, meu Deus. Ah, mano. Você mandou te lutear com pistola. A polícia era melhor, porra. Agora já é. Não, porra. Lutinha os caras lá no seu dia. Tem, tem, tem. Não dá tempo, mano. O tempo que demorou. Você já era pra ter luteado. É, mas era pra mim ter dinheiro pra polícia, pô. Polícia ia ter mais coisa. Vai, vai. Vai, Silva. Vai, Silva. Vai, Silva. Vai, Silva. Sai fora, sai fora, sai fora. Já, já, já. Eu tava em lucro. Silvio, cuidado. Ele morreu. Só fui eu, foi. O... Os caras... Os caras... Ó, chegou o carro lá agora. Chegou o carro lá agora. Chegou. Eu vi, eu vi um carro chegando lá agora. Só vai pro... Sim, sim. Chegou, chegou. Chegou aqui agora. É polícia? Não, é um carro... Você tirou também. É, eles começaram a meter bala ou é? Não, eu já comecei. Eu reagi ao abordar. É o seguinte, a gente não fez o chamado e eu gravei desde a polícia. Sim, eles começaram a atirar, eu vi. Se eles quiserem falar bosta, eu vi. Se eles quiserem falar bosta, vai pra onde? Eu posso reagir ao assalto. Eu posso... Assalto não. A abordagem. Eu reagi à abordagem e vocês só, vocês da Motoclube foram. Então não, a gente não tá errado de nada. Mano, qual o sentido da gente fazer um chamado e a gente tá processando a droga, mano? Vai no Motoclube, eu vou colocar tudo que eu luteei dentro da caminhonete. Cara, toda a ação, não sei como dá isso, né mano? Véi, toda, toda... Sempre alguém reclamo. Toda ação eles choram, véi. É o que eu tô falando. Eu tô gravando bem antes da gente começar esse negócio. Não pousa no telhado, ô Silva. Tem que pousar aqui no meio. Eu sei, mas é que eu tomei espiante aqui ainda. Eu tô com medo deles virem aqui, véi. Não, os cara morreu, não pode falar nada. Caralho, eu acertei daquela distância com uma pistola. Isso é doido, aquela porra sem medo. Gente, eu nasci, eu vi do desfazio que eu nasci, eu não entendi nada. Eu vi aquele monte de desfazio. Deixa eu pegar minha coisa, todo mundo coloca tudo lá na caminhonete. Ui, peraí, peraí, peraí. Ui, pousa logo eles. Vai. Nem fui eu, eu a reagir ao abordagem. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui também. Não consigo sair do helicóptero, gente. Afetamina. É, tem afetamina também, afetamina. E a pistola e a bala dentro. Tá conseguindo descer? Não. Faz o seguinte, me libera aí também. Me arrasa, peraí que eu tô colocando aqui. Sim, sim, só aperta F5 aí, só pra me botar também. Eu tô, você não vai conseguir comigo aqui, véi. Ah, tá. Ah, eu tava no chat, eu tava no chat, eu consigo. Tava dando F no chat, desculpa. Viu? Eu tô com um corpo cheio de droga, ainda peguei de volta lá, pensei que a polícia tivesse vindo. Vai, vai, pede, pede. Não sei se vai caber tudo não, véi. Ah, o Henrique já tá até aqui, ó. Só arma aí. Dá F5 agora. Como é que é? Vem, coloca tudo aqui na prefeitura aqui, ó. Olha o Henrique aqui, ele morreu junto. Filho da mano. É foda. Ele tava dentro do T.A. lá. É. É. Onde você está? Sei que eu não sabia no vermelho ali. Pode, pode aguardar aí. O máximo que eu consegui. Tá aí. Coloquei a arma e a pistola do Jeff. Tá, vamo lá. Vai conseguir me vingar. Eu vinguei tanto o Arthur quanto você, o... Eita. Tá tranquilo. Não, tá de boa. Eu vou lá só trocar de roupa. Tá. Creio que eles não chegaram nem me ver, cara. Tão longe que eu tava. Não, acho que não te viram, não. Mas não, acho que eles tentaram atirar em você, não tentaram, não? Não, nenhum. Nenhum tentou, que não me viu. Então, de boa. Então, beleza. O cara foi esconder, até esconder, chegou só um na cabeça. Três por M contra o Jeff. Ainda matei um. O meu tá garantido. Tem essa aqui. Tá lá ou não? Não, né? Não vai. Não. Não, eu vou trocar de roupa. Então, vamos dar uma voz no ar e ver o que tá acontecendo na cidade. Lembre-se, gente. Eu reagi ao maldade. Silvio, tira seu helicóptero daqui rápido. Eu tô aqui no motoclub. Só eu de táxi. Tá, vai tá chegando aí de táxi. Tira esse helicóptero. Como é que o cara escreveu sozinho? Só vá. Tira o helicóptero daí pra eles não... Ele não chegou o helicóptero, tá amor? Não, mas eles viram, né, filho? Sozinho. O cara escreve sozinho. Só vou trocar de roupa porque o cara viu... Alguém luteou o policial? Vamos lá? Sim, sim. Eu tinha luteado. Se você me luteou... Ah, depois? Faltou um pra lutear. Só que eu fui lutear o... O Jeff... Eu lutei o Arthur, Arthur. Tem bastante coisa, viu? Só te avisando. Onde você tá, mãe? Onde você tá? Eu tô trocando de roupa, relaxa. Eu tô de boa. Você tá com as armas. Eu não tô com as armas. Eu coloquei na caminhonete do motoclube. Não sou idiota. Calma aí, filho. Então, você lembra aquele lugarzinho que a gente entrou? Entra aqui, o... Donão, entra aqui na caminhonete. O que que é? Rapaziada, o voz? Você lembra aquele lugarzinho que a gente entrou lá no fundo do impoto, irmão? Pera aí, eu vou ajudar o que eu sou. Você lembra? Lembro. Então, só vai pra lá com o seu caminhonete. Pera aí, deixa eu me trocar, né? Aguenta aí. Pera aí, rapaziada. Eu sei que eu te quero... Eu vou ver com o meu irmão, porque eu não sei mexer nisso aí mais. Fiquei... 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 Minha arma já tá paga, né? É nem só uma coisa, senhor. Tem porra dessa aí. Não, relaxa. E aí que tá a Tiaga aqui, Sil? Ele pode? Sil... Ah, tá. Tiaga é forte. Tiaga... A Holly tá aqui comigo ainda? Tô no dentro do Matocinho. Vim vendendo a Ficciano. Ah, você conseguiu descer? Consegui. Tá bom pra gente... Tô perdendo o cara errado. Pô, tem bastante coisa, viu? A minha... Porra, aqui. Tinha que testar aqui, mano. Botar os caras. Onde já estão, velho? A gente já testou. Ah, não dá também não. Passa, né? Ah, eu tô aqui com a mãe. A mãe sabe. Só vem com a mãe. É. Eu fui chorar. Os caras faziam chamado. Corre pra prejudicar. Mano, não tem sentido a gente ter fazendo chamado, cara. A gente tá processando a droga, cara. É, mas... Quem é um louco? Não sei se é o Henrique, mas tinha o carro lá com o verdaço. É, mas pode ser outro carro. É igual mesmo? É. É o Henrique. Foi o Henrique. Foi o Henrique. Foi o Henrique. Traidor. Quando a gente chegou, meteu o pé chutado. Eu vou entrar lá. Fala aí Henrique. Valeu, velho, por ter ajudado. Valeu. Não, fala não. Fala nada não. Por que é mal o Henrique não tá mais aqui, não? Não. Esse foi o Henrique. Pera aí, mãe. Não, relaxa. Eu vou coisar meu cabelo ainda. Tá chegando aqui, mãe? Ainda não, Arthur. Aguenta aí, Arthur. Relaxa. Fica aí, de boa, que aí eles não veem vocês. Já vou, já vou. Nossa, senhor. Você joga nesses gráficos, mano. Por quê? É rapidinho aqui, viu? Só vou tocar um... O PC é mó ruim, moço. Porra! Você vai estar jogando em que aí? Em Tetris? Silva mandou uma foda eu cagando lá no motocube. Porque eu deixei o moleque lá no meu vaso cagando enquanto eu fico cagando de verdade. Aí saiu meio coisado a foda. Trocar de roupa, zero dinheiro. Pronto. Prontinho. Agora a gente pode falar bosta. Não, os caras estão trancados. Não, os caras estão trancados. E vai lá por isso. O cara estava todo tranquilão andando. Não, não, não. Puxei a pistola e fiquei só dando uns tiros até conseguir pegar a mira. Pegou só uma na perna dele e a gente morreu. Pede a mira, vai. Eu mosquei, porra, com a mira. Vai, vai. Pede. Pede o quê? Não quer ir. Era pra eu ter matado os dois. Era pra eu ter matado os dois. Não, eles ficaram embaixo do negócio. Eu fiquei sem visão deles, velho. É só você chegar mais pra frente, porra. Não, então. Não tinha como. O outro achou que era super-herói ficar lá de cima. Ah, mas uma eu levei. Tá certo. Tá bom. É. Fato que ali agora ele já sabe que você vai ficar ali. É, ele já sabe que você vai ficar ali. É, ele já sabe que você vai ficar lá de cima. É, ele já sabe que você vai ficar ali. É, ele já sabe que você vai ficar ali. É, ele já sabe que você vai ficar ali.